O vídeo de hoje tem muita notícia sobre o ano de 2021 do Internacional. As eleições estão chegando, tem muita coisa acontecendo e no vídeo de hoje vou falar um pouco de tudo isso. Patrick, Cuesta saindo, Pedro Raul, Miguel Ángel Ramirez, Vina chegando no Internacional. Tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes faz o seguinte, se tu não é um inscrito ainda aqui da Rádio Cancha, desce um pouco a tela e clica no botão inscrever-se. Tem muita gente que vem, assiste aos vídeos e não é inscrito. Então te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. Tem três vídeos por dia, muito vídeo do Internacional. Então te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos de Inter aqui do canal. Eu sou o Dylan e eu vou te falar um pouco de 2021 do Internacional. Bom, vamos começar primeiro pelas notícias ruins ou talvez nem tanto para alguns torcedores. O pessoal do Revista Colorado trouxe a informação que o Boca Juniors estaria interessado na contratação de Victor Cuesta, zagueiro do Internacional, 32 anos de idade, contrato até o final de 2022 e que faz a pior temporada dele no Internacional. Até que assim, a temporada de 2017 do Cuesta na Série B, na minha opinião, não foi boa. Não foi uma temporada que me impressionou. Para mim, o Cuesta passa a chamar atenção no Inter, no time do Inter, realmente, em 2018. 2018, sim, o Cuesta passa a chamar atenção, vai muito bem em 2019, mas em 2020 a temporada do Cuesta, na minha opinião, é horrível, é muito ruim. O sistema defensivo em si do Internacional, na minha opinião, só o Heitor faz uma temporada boa. O restante, todos muito abaixo do que era esperado. E o Cuesta é um desses jogadores, talvez o que mais chama atenção, porque talvez é de quem a gente mais esperava um bom futebol. E o Lucas Collar ainda trouxe que tem times do México interessados no Victor Cuesta, até porque o empresário do Victor Cuesta é o mesmo empresário que o Eduardo Cudê, e é um cara muito bem relacionado lá no futebol mexicano, não é à toa que o Cudê, inclusive, já trabalhou lá. E eu acho que se chegar a uma proposta boa financeira para o Internacional pelo Victor Cuesta, tem que vender. Porque é um jogador que não faz temporada boa, 32 anos de idade, sim, ele pode se recuperar, mas a idade daqui a pouco pode ter chegado, pode ser esse o problema do Victor Cuesta. Então, se chegar a uma proposta boa, acho que, de repente, vale a pena liberar e pensar uma reformulação na zaga do Internacional com o Rodrigo Moledo. Mas se não chegar a uma proposta, se os times quiserem uma liberação, ou uma troca que não seja muito benéfica para o Internacional, aí eu manteria o Cuesta e apostaria na recuperação dele, porque ele já mostrou bom futebol no Internacional, apesar dessa temporada ser muito ruim do Victor Cuesta. Na minha opinião, vai depender um pouco da proposta. Outro jogador que também interessa ao Boca é o Patrick. O Jorge Nicola trouxe no seu canal que o Boca está interessado na contratação do Patrick. E aí eu acho que esse aí só se realmente chegar a uma proposta muito boa. Por quê? Patrick é um jogador de 28 anos de idade, contrata em 2022 com o Internacional. Muita gente não gosta do Patrick, acha que não é um bom jogador. Eu discordo, acho que o Patrick é um dos melhores jogadores do Internacional. Nesse momento da temporada, acho que Patrick, Praxedes e Yuri Alberto são os três melhores jogadores do Internacional. Ao longo da temporada, obviamente, o Thiago Galhardo. Mas nesse momento, nesse recorte atual da temporada, o Patrick, na minha opinião, junto com o Yuri Alberto e Praxedes, são os dois melhores jogadores do Internacional. E o Patrick tem características muito interessantes e muito difíceis de se achar no futebol brasileiro com a qualidade que ele consegue entregar. É um jogador que atua muito bem na fase defensiva, desarmando, combatendo, e muito bem na fase ofensiva, indo pra cima. É o único jogador do Internacional que dribla. E talvez por isso a torcida tenha um pouco de birra com ele. Porque ele é o único cara que faz isso. É o único. E faz até bastante ao longo do jogo. E erra. Só que ele é um volante que faz isso bem. Não é a principal característica do Patrick. Ele não é, perdão por citar o rival, ele não é o PP do Grêmio. Ele não é o Cebolinha que passou pelo Grêmio. E não é esse tipo de jogador, ele não é o Keno do Atlético Mineiro. Não. Ele é um segundo volante que pode atuar pelo lado do campo, pode atuar mais avançado e que vai bem ali principalmente por driblar e por não ter bola perdida. E essa pra mim é a principal característica do Patrick. A sua força e o fato do Patrick ser um jogador que não desiste. Não tem bola perdida pro Patrick. Vocês podem reclamar que, ah, tecnicamente ele não é bom, tal fundamento ele não é bom. Mas vontade, raça, entrega, nunca faltou pro Patrick. Ele é um dos poucos jogadores do Internacional que conseguem entregar isso ao longo da temporada. E na minha opinião, essa temporada é uma temporada de afirmação do Patrick. É uma temporada que ele mostra. Todos os treinadores que passaram, eu joguei. Todos os treinadores que treinaram o Internacional me colocaram no time titular. Então ele mostra que ele realmente tem o seu valor e eu não venderia o Patrick. Apenas se chegar uma boa proposta. Pra mim o Patrick, hoje, com 28 anos de idade, passando por uma temporada de afirmação no Internacional, onde ele mostra que ele é sim um jogador importante, que ele é sim um titular do Internacional, ele só pode ser vendido por uma boa proposta ou então ele tem que fazer parte da reformulação do Inter. O Patrick sim é um jogador que eu imagino sendo um líder do elenco daqui pra frente, não alguns outros jogadores. E aí agora falando um pouco de vindas pro Internacional, o Miguel Angel Ramirez, o treinador que é o sonho das duas chapas, tá dando indicativos de que não vai permanecer no Independiente Del Valle. E aí fala-se que o Sigmund já entrou em contato com ele pra trazer ele caso a chapa do Aquino vença as eleições. E já se fala que o Barcelos também gostaria de procurar o Miguel Angel Ramirez. Então, ele é o ficha 1 hoje do Internacional. Dá pra se dizer assim que o Inter tem ele como ficha 1. A questão maior é que ele é um técnico muito concorrido. A seleção do Chile pode perder seu treinador pra Colômbia e pensa ele é um dos nomes citados. Não é o principal, mas é um dos nomes citados. Outros times do mercado sul-americano também pensam na contratação do Miguel Angel Ramirez. E isso é até uma obviedade, porque o Miguel Angel Ramirez hoje é o treinador mais promissor da América do Sul. Treinando na América do Sul. O espanhol Miguel Angel Ramirez é o treinador mais promissor treinando no futebol sul-americano. O melhor, acho que não é o caso, acho que não é o melhor treinador treinando no futebol sul-americano. Mas ele é o mais promissor. É um cara que tem um trabalho muito bom com uma equipe que tem grandes limitações. E ele conseguiu fazer um trabalho lá, tanto nas categorias de base, tanto no profissional, muito bom. E, obviamente, ele é um ótimo nome pro Internacional na próxima temporada. E tem gente que não quer técnico estrangeiro, tem gente que gosta de técnico estrangeiro, mas aí nem é a questão. E o Patrick pode ser um jogador interessantíssimo pra esse time do Miguel Angel Ramirez, que gosta de jogadores que atuam bem no meio campo, que tenham movimentação, que tenham essa volta pra marcar e tenham essa entrega lá na frente também. Então, eu acho que o Patrick pode ser um jogador muito importante pro Miguel Angel Ramirez no Internacional, se ele for contratado. Porque não vai ser fácil, tem muita gente querendo contratar esse treinador. E agora, falar de dois jogadores que podem pintar no Internacional no futuro, o Allspots trouxe a informação que o Inter mantém o Pedro Raul no seu radar. O Pedro Raul ainda é o jogador que interessa ao Internacional. E aí, cara, tem algumas questões. Eu acho que em algum momento da temporada foi interessante pro Internacional pensar na contratação do Pedro Raul. Hoje não é mais. Por quê? Ele é um jogador de 24 anos de idade, que tem 8 gols em 31 jogos. Acho que a fase do Botafogo não é responsabilidade dele, mas passa por ele. É um jogador importante do elenco. E o Botafogo faz uma temporada horrorosa. E hoje o Internacional tem jogadores na função. Tchau Galhardo conseguiu jogar ali por muito tempo e muito bem no Internacional. E Yuri Alberto hoje é uma realidade do Internacional. Na minha opinião, é um jogador que o Internacional tem que apostar na posição na próxima temporada. O Guerreiro vai voltar na próxima temporada. E ainda tem outros jogadores aí que tem contrato com o Internacional. Tem o Leandro Fernandes, que pode jogar por ali, mas joga também pelos lados. Tem o Abel Hernandes, que é a mesma coisa. Joga por ali e joga pelos lados. E tem contrato. Então o Internacional precisa primeiro resolver essas questões. E se resolver pela saída, conseguir a saída de Leandro Fernandes e Abel Hernandes, que são, acho que os, digamos, piores entre esses todos, mantém o Guerreiro e o Yuri Alberto e sobe um da base. Tá ótimo. Não precisa contratar o Pedro Raul. Acho que ele agregaria no elenco? Provavelmente sim. Mas precisa? Acho que não. E o outro jogador que falou-se da possibilidade de voltar pro Inter jogar no Inter na próxima temporada é o Vina, do Ceará. Mais uma vez. Dessa vez porque ele comentou lá no Instagram do Patrick. E o Patrick fez ali um convite pro Vina jogar no Internacional. Pode ser um sinal de uma aproximação, mas eu acho que não é nada. Apenas deu um elogio ali pro Patrick. Mas, de fato, o Vina é um jogador que tá no radar do Internacional. E, na minha opinião, o Vina tinha que ser uma das prioridades do Internacional pra próxima temporada. É um excelente jogador. Joga muita bola. Vive uma grande fase. O Internacional vai perder o D'Alessandro pra próxima temporada. Então, se quiser repor com um bom meia, o Vina, eu acho que é o nome no mercado. Se não, aposta nas categorias de base. Bom, comenta aí embaixo o que tu acha dessas reformulações do Internacional pra 2021. Vai ter muito mais coisa. Eu vou falar muito mais coisa aqui. Então, te inscreve no canal e ativa o sininho pra receber. E o seguinte, deixando teu like no vídeo, baixando a tela e deixando o like no vídeo. O YouTube entende que tu quer mais conteúdos como esse. E vai te recomendar muito mais conteúdos ao cara do Gaspa Santo. E vai te recomendar muito mais conteúdos com esse. Então, deixa teu like no vídeo que é sempre importante. Eu vou lá comprar o Gas. Até o próximo. Um salve e tchau.